Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1805 de hoje. Sábado 3 de dezembro de 2011, vamos às manchetes. Na sessão de mulher, Rainhas Vivi e Graciane em guerra. Rocinha, nem, tinha agências infiltradas na política do Rio. Na sessão Ataque, Dedé, nos braços da galera do Vascão. O selo da promoção fitness e saúde está na página 15 do seu Jornal O Dia. Estas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico, com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CELO, operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Inundinha Traição. Numa noite, na cama, a mulher acorda, e acorda o marido também, e pergunta. Amor, se eu morresse, você se casaria de novo? E o marido responde, hum, acho que não. E a mulher reclama, e a mulher reclama. Por que? Não gostou de ficar casado comigo? O marido fica sem jeito e responde. Hum, tá, eu casaria. A mulher pergunta. Você trocaria minhas fotos pela dela? E ela responde, hum, acho que trocaria. Ela mesmo assim não desiste, pergunta. Você trocaria meu número de celular pelo dela? Ele responde meio calmo. Trocaria normalmente. Mesmo assim, ela pergunta. E tinha aí o meu carro da garagem, e colocaria o dela? Ele responde sem pensar. Não, amor, ela não dirige. Ela disse, o quê? E o marido. E, não sei. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Rocinha, nem tinha agentes infiltrados na política do Rio. Líderes comunitários que aparecem em vídeo recebendo dinheiro do traficante nem foram presos ontem. Segundo a polícia, eles estavam negociando um fuzil. William de Oliveira era assessor de uma vereadora e já havia tentado ser eleger vereador e deputado. Alexandre Leopoldino Pereira da Silva trabalhava na Casa Civil do Governo do Estado e analisava contratos. Eles foram exonerados. William disse ter recebido dinheiro de nem para a campanha e a deputado. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Na sessão ataque, nas páginas 26 e 27, Dedé, nos braços da galera do Vascão. Torcida comparece em peso a São Januário para prestigiar a equipe que pode chegar amanhã ao pentacampeonato brasileiro em jogão contra o Flamengo. Dedé foi idolatrado. O técnico Ricardo Gomes está liberado para ir ao Engenhão. Aliás, dois resultados que fazem o Vasco ser campeão. Vitória contra o Flamengo e vitória do Palmeiras sobre o Corinthians. Estes são os dois resultados que levam o Vasco a ser campeão. Na página 17, na sessão Economia, Caixa libera crédito de 5 bilhões de reais para compras de fim de ano. Na página 25, na sessão Saúde, pela primeira vez, médicos controlam mal de Alzheimer. Ou Alzheimer, como que? Na página 20, na sessão Economia, Educação Federal vai abrir 44 mil vagas. Tem até de professor. Nas páginas 46 e 47, na coluna de Léo Dias, programa de Fátima Bernardes será nos modos do antigo TV Mulher. Na sessão De Mulher, na coluna de Léo Dias, nas páginas 46 e 47, Rainhas Vivi e Graciane em guerra. Barraco entra em musas Viviane Aruz de Graciane Barbosa. A ex do Belo e a atual do Belo, respectivamente, foi parada na delegacia e envolve até acusações de racismo. Perigo, hein? Igreja Católica e sua Concordata prostitui Constituição na República Dominicana. República Dominicana. Uma nova Concordata prostitui a Constituição a favor do Vaticano. O significado de Concordata é um acordo entre a Igreja Católica, especificamente o Vaticano ou Santa Sé, e um Estado ou nação para regular as relações entre eles, em matéria de mútuo interesse. E a Grande Rameira Vaticana se dedicou a assinar Concordatas com todos os que podiam, mas deixando de lado a cláusula de mútuo interesse para chegar em um acordo que só lhe beneficia. Ao mencionar a palavra Concordata, se pode pensar em intrigas e conspirações da Idade Média, mas na realidade acontecem hoje em dia. E uma das últimas vítimas é a República Dominicana, que concordou a portas fechadas, vender, prostituir e intrigar incondicionalmente sua Constituição política ao Vaticano para ter os que ficar debaixo de suas alas ou batinas. O veneno católico fica incrustado em três emendas à redação da Constituição atual. A primeira diz que o direito à vida é inviolável desde a concepção até a morte. Assim, proibirão vários métodos anticontraceptivos, e se espera que isto ocasione que as mulheres incestadas propõem abortos clandestinos e a morte materno-infantil aumente de forma desproporcional. Como reage o Vaticano diante disso? Com sua característica indiferente e não se preocupa pela perspectiva de nascimentos não desejados em um país onde a terça parte da população não produz o suficiente para comer. São as crianças e as mulheres que suportarão mais dúvidas da política papal. Será que desejam que existam mais crianças pobres para violar, vender e traficar? Informação de concorda, o OAT indica que pelo menos... Ou melhor, indica que menos mal já houve manifestações de mulheres dominicanas sob o lema Não queremos rosais em nossos ovários. A segunda emenda constitucional define a família e não ao indivíduo como a unidade fundamental da sociedade e a terceira ao matrimônio como a união de um homem e uma mulher. A hipócrita moralidade Vaticana está infectando a República Dominicana. Estas emendas têm dedicação especial para evitar raiz os matrimônios entre pessoas do mesmo sexo e as consequentes adoções de menores por casais homossexuais e lésbicos. Os flores da Grande Armeia Vaticana são de que a República Dominicana seja o primeiro de muitos países latino-americanos e que se convertem em exemplos de moralidade. Mas isso nunca vai acontecer. O Vaticano será destruído por fogo muito antes que seus sonhos de ópio se realizaram. E agora as notícias do site Ofo Chico. Luisa Tenhofen será a rainha de bateria da renascer de Acaiapaguá. A loura promete arrasar no carnaval caioca. O Natal nem bem chegou e as escolas de samba já estão se preparando para requisitar as mudas brasileiras. A caioca Unílgios de Vila Isabel não ficou parada no ponto e convidou a apresentadora Luisa Tenhofen que em 2010 desfilou como rainha de bateria da renascer de Acaiapaguá. Ela vai desfilar ao lado de outras biodagens como Sabrina Sato, Jaque Cui e Quitéia Chagas. A apresentadora Luisa Tenhofen é conhecida pelos inúmeros comerciais, mais de 50 capas de revistas e pelos diversos programas que apresentou. Aliás, ela às vezes, internamente, comanda o Vídeo News na Band, ultimamente. No lugar da Nádia Haddad que viaja, enfim. Mas a Nádia Haddad atualmente é a titular do Vídeo News na Band. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Ah, antes, a Patrícia Maldonado está grávida, por isso que ela também não está apresentando o Vídeo News titular. SBT resgata episódios desaparecidos de Chaves. Técnicos da emissora estão trabalhando nas fitas danificadas. Segundo a coluna outro canal, o Jornal Apolo de São Paulo, o SBT resgatou mais episódios desaparecidos, que irá exibidos em 2012. Chaves é um grande sucesso da emissora. Neste ano de 2011, foram recuperados nove episódios que foram a arco-par-se das festividades dos cantandos da SBT, deixando o canal de audiência e passando à frente da Record. Ainda há um mistério sobre a data de exibição dos episódios resgatados, que devem ser intercalados com os episódios reprisados à islação. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho fica por aqui. Fui! O Jornal André Mourinho fica por aqui.